Pessoal, falem-me disto, avemos papa! Ai Zé filha da puta! Espera ai, que ele ainda está a trabalhar e com um jeito temos uma cambota no chão. Espera ai, foda-se, espera ai. Foda-se. Para a lume aí Zé, foda-se. Espera ai, vamos ver se ela parte agora. Agora vamos tentar que ela vá mesmo para o caralho, espera ai. Caldo, caldo, espera ai. Amamos papa, amore! Pois é, pois é. Amamos papa, amore! Pega lá, puta aí que é de borla!